A série Caverna do Dragão foi exibida pela primeira vez nos anos 80, mas ainda faz sucesso na TV até hoje. Pra falar sobre essa mágica, converso hoje com o Mestre dos Magos. Cadê ele? Gente, desculpa, eu juro que ele tava aqui agora... Chamou o Toby. Que saco, pensei que essa sua mania de aparecer e sumir fosse só parte do desenho. Custa ficar aqui alguns minutos até eu acabar a entrevista? Toby, os olhos são um espelho na janela aberta de um quarto escuro. Não, 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 produção, se ele insistir em falar desse jeito que ninguém entende, eu vou sumir. Tá legal, tá legal, manda aí, quer saber o quê? Bom, pra começar, por que que você some? É um problema pessoal, não dá pra falar só sobre o desenho? De onde veio a inspiração pra criar o reino da Caverna do Dragão? O nome surgiu uma vez que fiquei bêbado e peguei uma mulher na taberna que era um verdadeiro dragão. Quando ela tirou a roupa e ouviu o tamanho... Tá, tá, tá bom, tá bom, não precisa ser explícito. Aí, se eu falo de forma enigmática, você reclama. E a ideia do Salão dos Ossos? A ideia veio enquanto eu via um desfile de modelos anorexicas no São Paulo Fashion Week. Só. A história de prender as crianças num reino cheio de aventuras. Essa foi sugestão do saudoso Michael Jackson. Aham, é uma pergunta que não quer se calar. Muita informação rola na internet, mas como realmente termina a série? Termina com os produtores mais ricos e um final em aberto para que possamos retornar à história se um dia der na telha. Aham, bate bola jogo rápido, uma decepção. Não encontrei uma magia que cure a calvície. É, calvície, a gente tem isso em comum. É uma coisa que te tira do sério. Ser chamado de baixinho, nanico, toquinho de amarrar jegue, pintor de rodapé? Também, rapaz, você e eu temos muito em comum. Nem tanto, você não sabe sumir. Ah, deixa eu chegar um cobrador ou coronel-morrimento para você ver se eu não sei. Coronel quem? É, bom, antes de acabar a entrevista, eu sou jornalista, sabe como é? Fiquei mais curioso ainda depois que você disse que é um problema pessoal. Conta pra gente aí, vai, por que você desaparece? Tá aí o impostor, mestre dos magos. Que pretensão. Se acha, vamos dar um pau nele. Ih, tá ferrado, hein, mestre dos magos. Ih, sumiu. Ah, tá explicado. Boa noite. Tobi, entrevista.